Na contagem regressiva para o dia das crianças, os pais fazem pesquisas de preço e tentam encontrar presentes que façam a alegria dos pequenos, mas que não pesem tanto no bolso. Para atrair clientes, as lojas investem em promoções e em decorações que encantem a garotada. Theodoro, de apenas 4 anos, já tem na ponta da língua o presente que quer ganhar no dia das crianças. A mãe diz que vai fazer a vontade do filho, mas prefere mesmo dar um presente educativo. Eu sempre procuro alguma coisa educativa, porque eu acho que, né, assim, às vezes eles pedem, mas também às vezes eles nem sabem direito o que querem. Quando você dá uma coisa que você chama atenção para aquilo, ele acaba gostando e é sempre melhor, né, brinquedos mais educativos. E toda essa expectativa para a compra do presente significa otimismo para o comércio. O dia das crianças é a quarta data mais importante para o varejo. A Câmara de Dirigentes Logistas prevê um aumento de 5% nas vendas em relação ao mesmo período no ano passado. Está prevendo maior crescimento, notadamente na área de brinquedos, brinquedos eletrônicos, vestuário, vestuário esportivo, né, calçados, tênis. Essa aqui a meninada hoje está consumindo mais. E os lojistas estão investindo em promoções e na diversidade de presentes para garantir o aumento das vendas. Tem bonecas, Monster High, All Generation, pistas. Tem um público também que gosta muito de heróis, né, aquela galera que gosta dos Vingadores, de Batman, de He-Man. Tem também os brinquedos educativos, né, que são quebra-cabeças, brinquedos de madeira voltados para as crianças autistas também. Brinquedos, eletrônicos, roupas e calçados são os produtos mais procurados para o dia das crianças. A expectativa da Câmara de Dirigentes Logistas é que o consumidor gaste em média R$ 170,00. Mas no comércio de Salvador é possível encontrar opções bem mais em conta e que pesem menos no bolso. Nessa loja de um shopping de Salvador é possível encontrar boneca Barbie por R$ 39,99. Comprando duas, cada uma sai por R$ 31,99. Nessa ala tem produtos a partir de R$ 14,99. Esse ano os netos de Dona Sandra jogaram para ela a responsabilidade de escolher o presente. Eles querem ser surpreendidos. Eu estou dando uma olhada aqui, mas eu estou super indecisa ainda. É muita coisa boa, né, muito presente legal. Aí a gente fica indecisa. Os eletrônicos infantis também são muito procurados nesse período. Essa loja está com oferta. O jogo aquático custa R$ 29,90. Nessa outra loja, a cada R$ 79,00 em compras de brinquedos, a criança leva um brinde. E se pesquisar direitinho, é possível achar também presentes por menos de R$ 20,00. Porque não é também dar tudo, tá? Então a gente procura dar aquilo que ele está precisando, que ele gosta mais.